Música E aí terceiro ano? Vamos continuar a nossa aula sobre as leis de Rom Agora vamos falar sobre a segunda lei, ok? Então a segunda lei diz o seguinte A resistência elétrica do condutor é proporcional ao seu comprimento do fio e inversamente proporcional à área da seção transversal Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o seguinte, que vai depender do tamanho e da espessura do fio A gente vai identificar a resistência elétrica de um condutor, ok? De um material Que é dada por a seguinte formulão aqui, ó Resistência diretamente proporcional ao comprimento do fio Vamos falar aqui de fio, né? Então um exemplo como o fio de cobre Dividido pela seção transversal do fio Ou a espessura do fio Esse pezinho aqui Simbolo aqui, essa letra vai representar a resistividade do fio, certo? Que é praticamente a resistência do material à corrente elétrica Então, a gente pode ter aqui, ó Alguns exemplos Temos aqui, essa primeira imagem Dois fios De mesmo material, certo? Mas só que de tamanhos iguais Mas só que de espessuras diferentes E temos outro fio aqui Certo? De material igual Mas só que de tamanhos diferentes E espessuras iguais, certo? Como pode observar aqui Então A resistividade do material depende da temperatura Aumentando quando se aquece um condutor Na maior parte do tempo Na maior parte dos casos Então É o material, certo? A resistência Ou a resistência Ou a resistividade Desse material Vai depender Da temperatura Então Quanto mais alta a temperatura Maior vai ser a resistência Que o fio vai ter Para que a corrente passe, certo? Quanto menor a temperatura Menor vai ser a resistência Para que o condutor passe Então Representado por essas duas fórmulas Vem aqui, ó Resistividade Esse pzinho aqui Representa a resistividade Que é igual Resistividade Certo? Inicial Vezes 1 Mais Alpha Vezes Delta T Ok? Aqui Esse Alphazinho É lá do coeficiente De dilatação linear Certo? Ou Dependendo do material Então O aumento da resistividade E da resistência elétrica Dos metais Com a temperatura Deve se aplicar Um aumento Da agitação térmica Dos átomos Que constituem o metal Então Quanto maior A resistência do material Certo? No fio ou no fio condutor Maior vai ser a agitação térmica Do material Ou do fio E maior vai ser Sua temperatura Aí temos aqui Algumas exceções Que é o caso do grafito Onde o efeito É compensado E superado Pelo aumento Da quantidade De elétrons livre E algumas ligas metálicas Onde esses dois Efeitos Praticamente Se equilibram Então São dois É Algumas As exceções Que existem Aqui no meio Da resistência Dos materiais Então Temos aqui O coeficiente Aqui Ó Linear Certo? Dos materiais Temos aqui Resistividade Dos materiais Aqui E temos Materiais Diferentes Aqui A gente pode observar Que cada material Tem seus próprios Valores Aqui Ó Certo? Tanto a resistividade Como do Escrevente linear Aqui Dilatação deles Então Agora vamos falar Sobre o real Estato Certo? O real Estato é um Tipo diferente De resistor Que ele Varia Na sua resistência Resistência De resistência Tanto como Aumenta a resistência Como pode diminuir A resistência Do material Certo? Em que ele é Submetido Então Pode ser usado Para Usar características De geradores elétricos Certo? Reduzir a intensidade De iluminação Esse resistor Ele tem a capacidade De Ele aumenta Sua resistência Para aumentar a luz E diminuir a resistência Para diminuir a luz No sistema E Para controlar Também a velocidade De motores elétricos Certo? Essa é a função Do Real Estato Ter algum tipo De resistor Diferente Aqui temos Um exemplo De outros Tipos de Real Estato Real Estato De Cursor Cursor Real Estato De pontos Certo? São dois tipos De Real Estato Diferente E para finalizar Temos aqui Uma Questãozinha Para nós Resolver Então Diz o seguinte Um fio metálico É feito De um material Cuja resistividade É de Zero Vígula Vinte Rom Por milímetro Quadrado Por metro E tem Inseção Transversal De área De Zero Vígula Dez milímetro Quadrado Então Por metro De comprimento Então São dados Aqui A resistividade Dele Certo? Que é esse Valor aqui Da área A seção Transversal Que é esse Valor De zero Vígula Um Milímetro Quadrado E O comprimento Do fio Certo? De um metro Qual determina A resistência Desse fio Por metro De comprimento Então L aqui O comprimento Vai ser de um metro Então A resistência Desse fio De um metro Com essa resistividade E com essa área De seção Transversal Vai ser o seguinte Em substituir Os valores Aqui Certo? Da letra aqui Para 0,2 Pelo comprimento De metro E A área De seção Transversal 0,1 Então A resistência Desse material Ou desse fio É de dois Ohms Ok? Então Foi Essa É um exercício Bem simples Só de substituição A gente tem a noção Do que é A segunda lei de Roma Então Valeu pessoal Até a próxima aula A próxima aula A gente vai se aprofundar mais Em outros assuntos Para que a gente Dê continuidade Valeu A próxima aula A próxima aula A próxima aula E aí